Josael celulares pessoal e no vídeo de hoje vamos tentar entender o barulho no ar condicionado da Phil, esse é um inverte e o pessoal sempre fala do barulho, esse foi instalado aqui e se você observar, vamos ouvir a outra parte dele está no outro lado da parede e olha só o barulho e eu irei lá do outro lado para nós tentar entender o porquê ele faz esse barulho, se tem jeito, se não tem, se não é inscrito se inscreve e já ativa o sininho das notificações vocês podem ver o barulho que é feito por ele, é uma vibração que na verdade não é desse, esqueci até o nome desse motor mas sim por conta da superfície aqui né que é metal e como vocês podem ver ó não colocaram borracha né o outro antigo que tava aqui ele tinha umas borrachas observe quando eu colocar uma chave aqui como cálcio como é que o barulho vai ficar ó viu a diferença ó veja agora veja como ele fica silencioso então talvez ó talvez o defeito do seu também seja esse né qual é a possível solução é você pedir para colocar as borrachas né parafusar ele direitinho senão ele vai ficar vibrando ou aqui ou na parede não mexa com ele ligado né você observa que eu apenas vim fazer o teste mesmo assim estou utilizando uma chave por quê? porque aqui está ligado a energia né nunca se sabe o que pode acontecer então eu irei colocar um caos ó tá vendo ele tá praticamente solto aqui ó por isso que ele faz essa vibração não sei se eu vou conseguir colocar um cálcio aqui utilizando apenas uma mão só não for suficiente tem que colocar mais outro cálcio mas mesmo assim vamos ver na parte de dentro se o barulho ele mudou você observa que sim ele tá ainda com uma pequena zoada mas veja e compare a diferença do antes e o depois né agora ele está zoando sim mas antes ele estava com uma vibração né ele estava vibrando em comparação com o outro som que estava ficou bem melhor não é mesmo então compare aí com o seu e peça para alguém dar uma olhada muito cuidado né se você for olhar você tem que chamar um profissional da área para não ocasionar aí acidentes ok vejo você no próximo vídeo deixa aí o seu comentário se você tem um B se pretende comprar um né vejo você no próximo vídeo vejo você no próximo vídeo